Opa, fantástico de volta, canal Fifa Trade Channel, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? De boa? Ótima semana para vocês, meus amigos! Para agora, neste momento, neste vídeo, eu quero mostrar alguns investimentos seguros, tá? 100% seguros para vocês, só que vai depender muito do mercado para a gente lucrar rapidamente ou demorar em até duas semanas, tá? Vamos dar uma olhada aqui quais são essas cartas. Bom, nós temos cartas interessantíssimas. Eu nem vou pesquisar aqui agora, eu já volto aqui, mas eu vou já falar para vocês que eu já comprei algumas aqui. Então, é muito bacana mostrar, ilustrar para vocês quais são essas cartas. Antes de mostrar aqui os valores a serem comprados, eu quero que vocês vejam se vocês são inscritos aqui no canal, tá? Se vocês não são inscritos ou se eram e o YouTube retirou de algum motivo, por algum motivo, tirou sua inscrição, inscreva-se neste momento. Dá um confere aqui embaixo, tá? Está inscrito? Clique em inscrever-se, tá? Faz o login na sua conta aqui no YouTube e inscreva-se. Perfeito? Legal! Ó, faz o seguinte também, dá uma verificada se você deixou like, gostei, joinha, dedinho para cima, tá bom? Depois vocês voltam aqui, ó. Depois vocês voltam aqui, pausa a tela e anota, tá? Anotem aí meu WhatsApp, manda um ADD para mim que eu mando complementos para vocês. O YouTube, a gente já falou isso, a inscrição é importante você não perder os próximos vídeos. Instagram, eu sempre posto complementos lá, tá? Então é importante você seguir lá, é obrigatória a sua presença lá, porque é gratuito. Quer mais o quê? Tá? E eu posto sempre complementos interessantes para vocês lá. Vale muito a pena você seguir também no Twitter, grupo 1, grupo 2 e tudo que tiver na tela. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque dá para vocês voltarem depois, tá? Pausar e anotar, perfeito? É muito importante que eu mando os complementos lá. Pessoal, cartas informes, cartas da seleção da semana estão interessantíssimas. Eu foco naquelas cartas que tem overall acima de 85. Claro que eu peguei uma 84 aqui, por quê? É seguro, seguríssimo. Por quê? Se você está precisando de coins, fez investimento aqui e não aumentou como deveria, esta pode demorar um pouquinho mais para aumentar, desde que não tenha nenhum DMA interessante. Se tiver, ela vai aumentar. E aí você já pode colocar para vender. Mas por que é uma carta segura, seguríssima? Por que é uma carta que vale aqui, ó? Você consegue pegar muitas no lance. E aí eu não falo para sniper, hein? Porque sniper acima de 10,500. Não! Você vai dar lance. Perdeu, passa para outra. É cartas 84, 10,250. Por quê? Se vocês precisam de um retorno das coins aqui, que vocês investiram, você vai perder só duas coins. Por quê? Você vai baixá-la aqui, ó, para o Quixel. Olha lá em cima, ó. Quixel 10,248. Você pagou aqui, ó, 10,250. Você vai perder apenas duas coinzinhas por carta. Caso você dê Quixel. Venda rápida. Não é o nosso intuito aqui, tá? Nós queremos vendê-la por lucro, com lucro. Diferença de 2.000 coins. Então, sempre pegou uma aqui, lançou, tá? Ó, 10,250, 12,250. Seria o nosso preço mínimo para vender. Só que eu não vendo todas. Aliás, eu não lanço todas. Eu lanço uma ou outra para me mostrar o mercado, me apresentar aqui, que ele está valendo a pena. Aí sim, por quanto? Opa, está 13. Legal. Lanço as minhas 13. Opa, subiu para 17 todos os Team of the Week, seleção na semana. Beleza, lanço todas as minhas. Ou não, tá? Não subiu. Vamos lançando aos poucos. Lembra que nós já fizemos isso em cartas especiais anteriores aí, tá bom? Então, é um raciocínio bem legal que dá para todos que tiverem coins. E quiserem investir, fazer, tá? É, dá uma olhada nas 8,5. Aí sim, pessoal, 8,5. Essa está legal, essa está legal. Dá uma olhada que eu pego por até 11 mil coins. Por quê? Obrigatoriamente ela não vai se manter aqui. Isso é praxe, tá? No mínimo, 13 mil coins essa carta. Mais à frente. Daqui duas semanas, tá? É o estudo que eu faço. Lógico que estamos em evento e isso facilitou muito o mercado ficar em baixa aí, onde o pessoal investe mais, tá? Então, fiquem de olho, fiquem de olho principalmente nessas cartas, tá? 8,5, 8,6. Tem uma olhada aqui. Eu já vou mostrar lá também. Tá top demais, tá? Então, dá para investir muitas cartas legais aqui. Então, este é o momento, tá? Se vocês têm coins, não vão precisar em até duas semanas pegar algumas cartas nesse sentido. 8,5 para cima. Desde que até 8,5, 11 mil coins. Essa daqui, eu ainda falo que nem é até 11 mil. Até 10,5 mil dá para pegar, pessoal. 10,5 mil. Essa daqui. Já o Cramaric. Essa sim, até 11 mil coins, tá? Mas você consegue aqui, pessoal, encontrar lá 11 mil, né? Olha lá, 11 mil. Aqui, ó. 10,750. Tá? Opa, um Cramaric. Top demais. Que eu aí sim, sugiro até 11 mil, tá? Mas, é uma carta que até 10,5 mil poderia ser comprada aqui. Dá para vencer lances também, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu venci alguns lances por 11 mil coins. Só que, a gente consegue também vencer lances mais barato, dependendo do momento aí, tá? Então, aqui, carta top demais. 11 mil coins. Ah, 8,5. 8,4. 10,250. 8,4. 10,250. Essa é uma outra opção legal aqui, tá? Se vocês quiserem. Essa é um pouco mais... Vai ser um pouco mais complicado de vender, tá? Do que essas aqui, tá bom? Mas, vai de cada um aqui, perfeito? Nenhuma das duas eu coloco como top. Agora, as 8,5 para cima, tá? Os 6, tal. Top demais. Dá para investir legal, tá? Isso aqui você vai segurar ainda muito. Então, minha sugestão. Deixa 8,4 de lado. Pega até 5, se vocês quiserem, no máximo. E usem a maior parte das moedas, suas coins aí, suas coins. Se vocês quiserem, tá? Nas 8,5 para cima, que tem uma boa saída, tá? Então, é muito interessante, perfeito? Principalmente por conta de overall, tá? Outra opção que eu tenho para mostrar para vocês é essa daqui, ó. É essa daqui. Mesma coisa, até 11 mil. Pessoal, é uma carta que, neste momento aqui, ela está aqui, deixa eu ver aqui, 12 e pouco. Deixa eu ver 12. Ó, dá um olhar que tem muito, mano. Ó, até 11 mil é uma carta muito boa para sniper, tá vendo? Ó, 11 mil. Se nós ficarmos aqui, ó, dá para a gente tentar sniper algumas aqui. Então, ó, dá até para cair 10,500, 10,750, tá? Ó, dá um olhar nos lances também. É uma carta interessante, ó. Vejam que, neste momento aqui, ó, não está saindo, ó. Não posso ficar muito tempo aqui para não dar aquele banzinho. Ó lá, onde, tá? Pegou aqui, meu amigão. Então, já pode, joga para o seu clube lá uma ou coloca lá no stand-by para vocês poderem ir acumulando o investimento. Lógico que uma ou outra aqui, vocês podem pegar para já lançar, tá bom? É uma carta que tem uma boa procura. Porém, como ela está em alta agora, está saindo demais, ela tende a manter o preço mais em baixa, tá? Então, o momento, vamos ver aqui, ó, 10 e 11, 11,750, beleza. A gente pode vir aqui, ó, só, aqui você não vai comprar nesse preço, ó, só para mostrar para vocês, está vendo, ó, tá? Tem saído ali 11,250. Posso comprar 11,250? Mano, quanto mais barato você comprar, melhor, tá? Vejam aqui, 11,250 tem saído aqui. Mas, eu penso lá na frente, tá? Vamos tentar pegar por 11, porque é uma carta que tem saído bastante, tá? Nesse valor. 11 mil, ó lá, 11,500, não. Não, eu estou aqui tentando sniper por dentro, tá? Vocês viram que lá por fora eu tentei. Pode ser que dê um banzinho e aí eu venho aqui por dentro, ó lá, 11 mil, vocês viram, ó, 11 mil, ó lá, ó lá, 11, tá? Deixa eu ver, ó, ó lá, 11, 750, 11 sniperia, tá bom? Ó lá, 11,500, não. Vejam aqui, chove dessa cara, ó, tanto agora, ó, tá vendo? Quanto mais 11,250 aparecer, melhor para a gente sniper por 11, tá bom? Porque o pessoal vai ver que tem um monte de 11,50 e vai lançar no mercado. Então, por hora, como não tem muitas 11,50, ele vai prejudicar aqui os lançamentos das cartas por 11 mil coins. É o raciocínio, é a leitura que eu faço neste momento. O ideal é vocês pegarem alguns momentos do dia aí, para tentar fazer esse sniper aqui. Tanto para essas cartas aqui, essa, as duas que eu mostrei anteriormente, tanto para o... O saca também é uma que eu poderia até sugerir um preço até acima dos 11 aqui, poderia até 11,500 no saca aqui, ó. Ó lá, eu vejo que sai uma aqui, ó, essa sim, mano, é uma carta que eu pegaria até 11,500, tá? Também não pegaria muito, mas é uma carta que tem uma alta procura, uma excelente liga, uma excelente nacionalidade. Utiliza-se bastante aqui em qualquer objetivo que tenha aqui no jogo, tá? Um DME, perfeito? É uma carta bem usual aqui, então vale muito a pena, perfeito? Para investimento, é uma procura bacana também. Dá para comprar até uns 11,500, essa daqui, é uma exceção das 8,500, tá? Agora vamos aqui numa 8,600, que é uma interessante, ó, dá uma olhada. Essa daqui sim, ela está neste momento, deixa eu ver aqui, 13 para baixo eu consigo comprar, tá? A minha sugestão é essa, 13 para baixo, perfeito? Eu vou dar uma olhada aqui, ó, se ela 15 tem um monte, deixa eu ver aqui. Ó lá, 30 minutos, não tem um monte, tá? Então dá até para comprar 13 e tentar uma venda por 15, meu amigão. Neste momento, tá? Mas para investimento, talvez para além de duas semanas, é interessante, tá? Então eu colocaria aqui, ó, 13 só no Snipe ou lá por dentro para não dar aquele banzinho, né? Então 13,500, marcou aqui, ó, marca, tá? Não vai sair, ó, tá? E aí vem, ó, vamos ver se ela vai deixar. Ó, não deixou, perfeito. Vamos tentar achar uma outra aqui. 13,750, 14, ó, já não, tá vendo, ó? Você vê que ela sai 13 lá, 13,250. Ó lá, aqui já não está deixando a gente fazer aquele Snipe por dentro. Então vamos deixar 14,500. Aqui vai deixar porque tem bastante, tá? Vamos lá para o finalzão. Perfeito. Ah, mas, ó, passou de... Colocaram 3 horas nessa daqui. Ela não vai deixar. Tem que ser antes, tá? Vamos ver aqui, 13,4... Opa, ó, tá vendo, ó? Tá, marcou aqui, perfeito. Ó lá, só aqui, pessoal, ó, 13. Agora tá bacana. Opa, ó, 14 não. Vamos ver se a gente encontra por... Ó, hum, bem que eu marquei lá, já dá para... Ó, hum, danado, hein? Aqui, com certeza, os caras já comprando barato, já lançando, ó, pelo preço, né? Então vamos tentar pegar uma de 13... Até 13,250 aqui. Hum, danado. Vamos ver lá. Bom, eu não posso ficar muito tempo porque isso aqui é mais didático. É só para passar para vocês mesmo, tá? Peguem, ó... Aí já não, tá? Vamos pegar uma de 13 aqui que vale a pena, perfeito? Ó, as 14 já vendendo. Ah, lembrei aqui, ó. Dá para vocês darem uma olhada aqui também nos lances, tá? Pode ser aqui por fora, aqui mesmo, ó. Vamos lá, até 13,250. Aí você vem, ó. Vamos ver, ó. Tem 3 minutos ali, ó. Você tenta nivelar aqui. Vamos ver se já fizeram isso aqui, ó. 13. Beleza. Geralmente eu quebro os lances para não deixar bonitinho o número aqui, ó, tá? Ou para baixo ou para cima. Para baixo vai induzir o outro a dar o lance porque está muito barato. Então quebra para cima aqui, ó. Perfeito? Lembrando que a cada venda desconta 5%. Numa possível venda de 15, coloque 15,250, tá bom? 13. E aí vem, ó. 6 minutos, tal. Lance. Ele, tá vendo, ó. 6 minutos, 5, tal. Aqui é muito tempo, pessoal. Vê, tá? E tirar o teu lance, perfeito? Uma carta 8,6. Mano, tá? Uma... Com bons atributos como essa tem. Eu acredito que pelo Snipe você terá mais efetividade, tá bom? Então, ó. Só no Snipe aqui. Aproveitando, ó. Desçam aqui, ó. Nessa daqui. E tenta, pessoal, pegar até 13 também. Perfeito? 8 até 13. Pode aparecer aqui no mínimo duas opções, tá? Você vai ver aqui, ó. Que tem... Vamos lá. Vamos subir aqui só pra vocês verem, ó. Tá 15 agora, ó. Tá vendo? Tem essa daqui. E tem a... E era... É... Vamos ver a outra versão aqui que tem. Que é a que mais tá saindo. É essa daqui, ó. Tá vendo, ó. Eu chamo de Herai. Talvez a pronúncia seja outra. Mas... Vocês já viram no visual, né? Vocês já viram qual é a carta. Então... Overall acima de 8,6. Mano, top demais. Se vocês conseguirem... Se vocês conseguirem pegar abaixo de 13 e 500. 13 mil coins que sai bastante, tá? Eu já vi até de 12, ó lá. 13 e 250. Top demais, tá? Dá pra sniper aqui. E tenta lance também, perfeito? O mínimo dela é 10 e 250 também. Se vocês colocarem aqui 10 e 500. Ah, apareceu um monte. Mas não é isso que nós queremos, tá? Tá num minuto lá. Tenta nivelar ela aqui pra 13. 250. Ó lá, ó. 10, ó. 13. Ai, danado. Vamos lá. Ó, 13. 250. E por aí vai, tá? Tenta dar esse lance aí. Ou Snipe. Que é o que mais tá saindo aqui, tá bom? Neste momento também, os 8,3 ouro. Estão top demais pra mais investimento. Mas vocês podem já pegar aqui. Pra tentar. Ah, o tempo já foi. Eu tenho uma lista disso aqui, pessoal. Quer ver isso aqui, ó. Saindo. Deixa eu ver. 1.600. Ó. Tem um monte aqui. Vende 1.600. Tá? Uma diferença, pessoal. De 300 coins. Já é muito bacana. 1, 2, 3. 1.300. Quer ver, ó. Sai um monte aqui barato. Dessa carta aqui. Que é o que mais tá saindo aqui, tá? Então, eu tenho uma lista disso aqui. Se vocês quiserem. Acompanha no Instagram lá. Que eu vou tentar postar lá os complementos. Tá bom, ó. Vamos ver se a gente pelo menos consegue identificar. Pelo menos uma aqui. Uma ou outra. Geralmente ela sai bastante, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. 1.400. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Só pra gente vender. Eu tô tentando, pessoal, vender a 1.700, tá? E tem saído, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Nos vendidos aqui. Que eu nem mostrei, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Bom, aqui nem tava esse valor, tá? Nem tá esse valor. Mas uma ou outra saiu aí. Isso aqui é aquilo que nós falamos pra investir abaixo de 13, né? Quando tava. Já foi 18. Top demais, né? E aí vem, pessoal. Os 8.4 aqui foram todos. Isso aqui é trade anterior. Vídeo anterior, tá bom? Lancidade, 3.600, 3.800, ó. 4.600 pra mais. Todas já foram, ó. Tá bom? Aqui a gente falou pra comprar 1.700, 1.900. Vocês acompanharam no Instagram ou no vídeo anterior. Ela subiu, tá? Mais que 3.000 coins. E o Araújo, 6.000 e pouco. Então, e estavam todas 1.700, 1.900 aqui. Saindo direto. Induzir aí. Sugerir pra vocês comprarem, tá? Não sei se vocês fizeram. E aí, aquelas cartas 300 já foram 600. Praticamente o dobro, né? Não é desconto a 5% só. Meu amigo, acho que é isso, tá? Conteúdo bastante explorador aí. Que dá pra vocês utilizarem aí algumas ideias pra expandir aí as formas de trade, tá bom? Dá só uma verificada se você é inscrito no canal. Se não, inscreva-se nesse momento. Aquele like bonitinho. Dedinho pra cima pra mostrar pro YouTube que você continua assistindo os nossos vídeos. E aquele, o quê? Aquele conhecimento, é, 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 complementar, né? Então, ó, WhatsApp, me adiciona lá. É tudo gratuito, tá, pessoal? Me adiciona, manda um ADD lá que eu mando complementos pra vocês. Ou eu adiciono vocês, coloco no status lá pra vocês terem a visibilidade, tá? O nosso Instagram tá na tela. Sigam lá. Eu te espero no próximo vídeo. Anseio aí que vocês tenham aí uma excelente semana. E tamo junto. Abraço. Opa, ó. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês. Espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade, 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 hein? Vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, até o próximo vídeo.